Nós vamos a Brasília conversar com alguém que teve um café da manhã ótimo, com croissant, queijo branco. Não é, Zé Maria Trindade? Bom dia, boa tarde. Ah, onde não tem queijo, Denise, não existe. Mas eu vi a foto do seu café da manhã, estava boa, né, Zé Maria? Pois é. Muito boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Olha, Denise, desta vez o presidente Michel Temer quis dar um ar, assim, bem informal e mesmo de confraternização neste café da manhã com os jornalistas que cobrem a política aqui e que, evidentemente, dão as notícias de cada dia, né, do governo. E aí ele, ao lado do ministro Henrique Meirelles, do ministro da Fazenda, né, e também do ministro da Defesa, Raul Jungmann, e do ministro de Relações Internacionais, aliás, Relações Exteriores, né, o chanceler brasileiro, que é o senador Aloysio Nunes. Eu tenho uma dificuldade, tenho medo de confundir com o Aloysio do PT. Mas, olha, Denise, foi uma conversa bastante aberta em que o presidente fez um resumo ali, trouxe um resumo, aquele, pare e compare, ele comparando ali os dados, né, os dados do governo dele e também do governo anterior. E aí ele mostra, Denise, na relação lá, entregou para cada um de nós, né, que a inflação, o IPCA ficou em 9,8% no início do governo e estava em 2,8%, quer dizer, bem abaixo, né. A taxa básica de juros, que era em 14,25%, agora em 7%, quer dizer, caiu pela metade, menos da metade. E também produção industrial, que era menos 9,5%, agora está positivo em 1,5%. Enfim, todos os dados, produção de veículos, ele mostra que a produção de veículos estava em queda, menos 24,3% e agora 27,1%. Ele mostra que o governo dele está melhorando e ele usa até um termo engraçado, ele fala, estamos dando um jeito no país. Ele revelou também que tem pesquisas próprias sobre o que está acontecendo com relação à popularidade dele. E nessas pesquisas particulares, não divulgadas, o presidente disse que, detectou ali que as pessoas têm vergonha, têm medo, têm constrangimento de falar que defende o governo que está considerando o governo bom. E aí ele brinca, Denise, disse que conseguiu dobrar a popularidade. Foi verdade, né? Dobrou. Dobrou, né? Dobrou. Resta saber para quanto, né? É, de 3% para 6%. Continua recordista, né, Zé Maria? Exatamente, bem abaixo. E aí ele cita, assim, projetos interessantes, é verdade, eu não esqueço quando você diz que é um governo esquisito, porque conseguiu aprovar projetos importantes, e realmente, né? O teto de gastos, isso foi muito difícil para aprovação. Definiu ali um teto de gastos públicos, é muito importante, em 20 anos, com a possibilidade de revisão em 10. A reforma trabalhista, que é importante, e também ele dizendo que combateu a recessão, né, houve uma virada na economia, e que a Petrobras, que era um palavrão, né, agora está de uma maneira muito mais sólida e tem as ações valorizadas. Ele afirmou também com muita veemência que aceita críticas e que os que o atacam ganham dele o desprezo, mas não o ataque de volta. E mostrou que defende e gosta da liberdade de imprensa. E aí, Denise, lembra que nós temos na primeira mão aqui a história da liberação dos saques do FGTS, né? Ele considera importantíssimo e foi, né, a liberação de 44 bilhões de reais que estavam parados no FGTS para a economia. E anunciou ali, em primeira mão, a nova medida provisória, que é publicada terça ou quarta-feira, para liberar os saques do PIS-PASEP e reduzindo a idade para 60 anos, para homem e para mulher. Então, vamos ouvir aqui o presidente Michel Temer falando exatamente da liberação desse PIS-PASEP. A suposição da redução da idade, já fizemos uma primeira, que era 70 anos para todos, e a medida provisória estabeleceu 65 para homens e 60 para mulheres, né? Mas agora, já conversando com o planejamento, como nós vamos reeditar a medida provisória na semana que vem, a ideia é reduzir o prazo para 60 anos, porque isto facilita o saque do PIS-PASEP, né? A razão básica é essa, porque o dinheiro é lá, está lá para aqueles que colaboraram, seja do serviço privado, seja do serviço público. Então, é bom sacá-los. E sacar aquelas importâncias significa botar novas verbas na economia brasileira. É, Denise, e também durante essa conversa, o presidente Michel Temer definiu ali, o governo não vai aceitar esta fusão entre a Aérea e a Boeing. E aí, tanto o presidente Michel Temer, como o ministro da Defesa, o Jungmann, né, eles foram muito fixos na história de que aceitam investimentos novos e tal, mas, com relação ao controle acionário, o governo não aceita. É, agora é importante que ele consiga viabilizar algum acerto com relação à Embraer, até para fortalecer a Embraer na concorrência internacional, porque isso veio depois do acordo da Bombardier com a Airbus, e isso cria um novo mercado, né? É, um novo mercado e o governo está comemorando esse interesse da Boeing pela Embraer. Nós temos mais uma fala aqui do presidente Michel Temer, vamos ouvir. Nós queremos saudar o interesse da Boeing pela Embraer, a significar, portanto, que há no cenário internacional um interesse muito grande para a injeção de capital estrangeiro nas nossas empresas. E, evidentemente, que a injeção desse capital estrangeiro, seja da Boeing ou de outros, será muito bem-vindo e muito bem-recebido na Embraer. A dificuldade, aqui reside a primeira questão, é transferir o controle da Embraer para outra empresa. Este tema não chegou ainda ao meu gabinete, não chegou a mim, mas está sendo cuidado pela defesa e pelos setores da aeronáutica, da defesa, que estão cuidando desse assunto. Mas, em princípio, a Embraer é brasileira, representa muito bem o Brasil aí fora, e, volto a dizer, muito bem-vindo à injeção de capital estrangeiro. Viu o cuidado? Agora, a Embraer é uma empresa privatizada, né? Só que o governo, quando privatizou a Embraer, ficou com a chamada Golden Chair, né? Que é uma participação acionária especial, que dá o poder de veto em decisão, assim, estratégica. E o ministro da defesa, Raul Jungmann, logo em seguida conversamos com ele, e ele me disse que controle acionário não pode sair da Embraer, não. Vamos ouvir. Se nós fizermos isso, passar o controle acionário, isso significa que, por exemplo, a empresa que comprar a Embraer, o seu congresso pode decidir, por exemplo, né? Olha, nós não queremos mais produzir o Super Tucano. O Super Tucano foi um avião desenvolvido, sobretudo, para a Amazônia. É um interesse, é um, é, o interesse nacional. Pode ser que você vendendo, por exemplo, o controle acionário da Embraer, o congresso de um outro país diga, olha, nós não queremos mais produzir, ou não temos interesse em produzir, o caça que nós estamos fazendo. E esse caça, num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é simplesmente decisivo para a soberania nacional. Vamos supor que vendendo o congresso de outro país, entenda que o KC-390, esse cargueiro tático, num país de dimensões como a nossa, ele é estratégico, porque ele transporta tropas rapidamente, por exemplo, de uma unidade militar para outra, do centro do Brasil para a fronteira. Então, isso tudo é soberania e interesse nacional. Nós não podemos negociar soberania e interesse nacional. No entendimento deste governo, do presidente Keme, soberania é inegociável. É, é, Denise, um jornalista amigo meu, ele, o Ascanio Selemi, me dizia sempre, Zé Maria, onde tem comida, não tem lide. E desta vez teve comida e lide, é a primeira vez. São vários assuntos novos aqui. Tinha fato relevante, né, Zé Maria? Mas é verdade, onde tem comida, é onde, é bom mesmo, onde tem notícia e lide, é onde o pessoal não quer que a gente fica, né? Onde convidam a gente, dá comida, fala, nossa, isso não vai sair. A Marcela Temer, a primeira dama, participou também, teve uma solenidade lá com crianças no Palácio da Alvorada, isso foi no Palácio da Alvorada, né, um coral de Natal, teve o mesmo clima de Natal e a Marcela Temer participando ali. E também outra fala do presidente que eu achei interessante aqui, ele dizendo que a Operação Carne Fraca foi um equívoco, e ele dizendo que teve que agir muito fortemente para evitar que as exportações brasileiras, né, de proteína animal, não caíssem muito, caiu, né, mas que não caíssem muito mal. Então foi um encontro bom, Denise. É, Zé Maria, na semana que vem eles vão ter que decidir a situação do setor de veículos, né, inovar alto, o que vai acontecer, porque tem uma disputa entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Indústria e Comércio, e a palavra final, segundo o próprio ministro Henrique Meirelles, vai ser do presidente Temer. É, mas eu acho que vai ser do Henrique Meirelles mesmo. Hoje eu percebi que eles estão muito afinados, esse assunto não foi tocado lá, Denise, mas a afinação ali é evidente, e o presidente até citou Henrique Meirelles como candidato, porque quando ele diz que vai entregar o governo organizado para o próximo, seja Meirelles ou seja lá quem for, essa foi a fala do presidente, até de uma forma muito irônica. É certo, nós conversamos com José Maria Trindade, Zé Maria, uma boa tarde para você, bom Natal. Perfeito, olha, Denise, obrigado, muito boa tarde, boa tarde a todos, e bom Natal para você também.